Olá, olá, olá! Olá para todos e para todas! Olha eu aqui novamente com mais um vídeo do T-Simes Freeplay, né? E nesse vídeo irei fazer a continuação da Caçada Assim temporada 17 e nesse vídeo será o episódio 4. Então chega de enrolação, galerinha, e vamos lá! Régras detalhadas da Caçada Assim Faça o seu sim ler o livro de regras da Caçada Assim em uma estante. Vou lá na Caçada Amare, clica na estante, né? E clica na opção regras da Caçada Assim. Adiantar e vamos continuar! Vamos lá! Telefone para um amigo. Quem pode ajudar o seu sim a encontrar a próxima pista? Organize 4 sims para telefonar pedindo ajuda para encontrar a pista. 4 pistas encontradas. Gente, é só clicar no telefone e clicar na opção telefonar para amigo para encontrar pistas. Como vocês viram, eu lê 4 vezes. Eu vou fazer as 4 e já volto, viu? Pronto, galerinha! Já fiz as 4 vezes e vamos prosseguir. Costilho encharcado. Hora de pegar, hora de pregar uma peça. Quem consegue encharcar o humor da família? Faça o seu sim derramar água em uma cama. Gente, é só clicar na cama e clicar na opção derramar água. Bem simplesinho, né? Maestria da implicância. Faça o seu sim se tornar o mestre da implicância com o maior implicante de todos. O capitão sabe tudo no parque. Aprender níveis mais altos de maestria leva menos tempo. Gente, é só clicar no capitão sabe tudo. Agora, eu vou chamar a Sarah. Clica no capitão sabe tudo. Vocês escolhem uma dessas 3 opções. Eu vou clicar em implicância especialista. Vou comprar e vou finalizar. Vamos prosseguindo. Dados esgotados. Isto irrita qualquer um. Faça o seu sim esgotar todos os dados da internet em um computador. Vou lá na casa da Sarah. Da casa da Sarah não, desculpa, gente. Da casa da Mari. Aí, agora, clica no computador e clica na opção esgotar dados da internet e adiantar. Vamos pra próxima. Água congelante. O teste definitivo de coragem. Em uma banheira, faça o seu sim. Aguentar um banho gelado. Clica na banheira e clica na opção aguentar banho gelado. Adiantar. E vamos para a última. Vá a boate e fale com o Canham. O apresentador da caçada sim. Vou lá até o Canham. Agora, vou chamar a Sarah. Clica no balãozinho e clica na opção apresentar-se para a caçada sim. E vou adiantar. Pronto, gente. O episódio 4 foi concluído, certo? Em um próximo vídeo, irei trazer o episódio 5, certo? Espero que estejam gostando dos vídeos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Ou entre em contato comigo pelas redes sociais que eu também respondo, certo? Curta, comentem, se inscrevam no canal e ativem a opção de sininho. Obrigada aos 125 seguidores e rumo aos 200, que eu sei que a gente consegue, né? Então é isso, meus amores. Até o próximo episódio e bye bye. Beijos da Joyce.